Pian, Pan-Americana, representou o Brasil durante tantos anos, medalhista também em Copa do Mundo, Bianca, é uma alegria estar com você nessa manhã de domingo, a expectativa para que a gente possa acompanhar grandes finais nesse evento que é pré-olímpico e durante a transmissão a gente vai trazer um pouco mais dos detalhes dessa corrida olímpica dentro da ginástica rítmica, para que a gente tenha aqui todos os detalhes para você de como está nesse momento as disputas até toque. Tudo bem, Bianca? Bom dia! Bom dia, Bruno, bom dia a todos, com certeza, expectativas altas para essas finais, estou muito feliz com a participação das brasileiras que deram um show na sexta e no sábado, hoje nós temos aí as oito melhores de cada aparelho competindo e as finais dos conjuntos também. A gente já tem na tela, Bianca, a informação com as atletas que vão participar dessa decisão do arco, a primeira final que a gente mostra, são oito atletas sempre, há sempre duas atletas reservas que ficam ali na expectativa, o stand-by, numa situação em que uma das atletas finalistas não possa participar e nós tivemos, nesse final de semana, a participação na etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica de duas brasileiras, Natália Gaudio e da Bárbara Domingos. Natália, que ficou com a 34ª posição no individual geral e a Bárbara na 38ª posição, Natália inclusive com uma belíssima nota no arco com o 23,050, mas ela teve um problema na apresentação de fita dela, ficou com uma nota 15, né Bianca? Exatamente, a gente dá um destaque para a série de arco da Nath, que foi uma nota realmente incrível, 23 é uma excelente nota, a Nath arrasou na série de arco, na série de fita ontem ela teve essa pontuação mais baixa, no momento ali a gente percebeu que ela teve algumas falhas, que aconteceram erros e logo no final da série dela, ela fez um relato do que aconteceu, né? Infelizmente uma situação adversa no momento, na hora da competição, ela teve um probleminha de uma poça d'água no meio do tapete, né? Então ela relatou o que aconteceu, ela disse que durante, na hora da competição, ela levou esse susto e justo na série de fita, né? Onde a fita dela passou por cima dessa poça e infelizmente molhou, ela disse que se assustou com o respingo da água, ao sair da competição ela fez essa notificação à organização, né? E infelizmente ela não pôde repetir a apresentação dela, mas foi solicitado que algo fosse acrescentado ao nosso regulamento, ao nosso código de pontuação, a receita disso daqui é que hoje não fala sobre a diversidade do tapete no momento da competição. Já temos imagens, um dos grandes nomes da ginástica rítmica hoje. Linói Asheran, israelense, atual campeã europeia no individual geral, venceu o título de Kiev em 2020, será a primeira a se apresentar na decisão do arco. Um destaque para Linói é o diferencial com a criatividade dela. Linói Asheran, israelense, atual campeã europeia no individual geral, e O que, no faz parte do arco. Apresentação de Linoi Ashram Ela que tem Não só o título europeu Mas são seis medalhas de prata Em campeonatos mundiais Cinco medalhas de bronze Um grande nome desse esporte A primeira a se apresentar na decisão, Bianca Ela começou muito bem Linoi, ela teve algumas falhas Nas classificatórias Ela que é uma ginasta extremamente habilidosa Eu sou muito fã dela Sou fã da ginástica dela Mas hoje ela abriu a competição E começou no primeiro aparelho muito bem Ela está de parabéns Muito segura, muito precisa O arco que deve ter no mínimo 300 gramas E um diâmetro entre 80 e 90 centímetros E a gente percebe, né Bianca Para quem não tem o costume De acompanhar As transmissões de ginástica rítmica Que há outros arcos reservas No tablado A atleta se Por ventura Deixar o arco escapar Ela pode se utilizar De um outro arco Que aparece ali Como opção reserva, né? Isso Normalmente os arcos Ficam nas laterais Os aparelhos reservas Ficam nas laterais E a ginasta tem essa opção Se por acaso Ela perde o aparelho Ou o aparelho Quebra Ou o caso da FIFA Então ela tem Essa opção Até duas opções, né? Ela pode utilizar Até os dois aparelhos reservas Linói que tem 21 anos Muito próxima aí Da sua primeira participação Olímpica Ela participou Dos Jogos Olímpicos Da Juventude Mas Ainda busca A sua primeira participação Em uma edição Olímpica 26.100 É a nota De Illinois Ashram A gente tem ali A nota de dificuldade De execução E também Uma possível penalidade No caso da Illinois Zerada em penalidade Vamos agora A apresentação De Laura Zeng Representante norte-americana Também 21 anos A apresentação A apresentação A apresentação Se ficou só sobre ele Mas ele morrachia Ele fica ansioso Ele fica ansiosa Ela sixżreve Sobrando um ccesso Para um homem que só não entenda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Sabina Tashkembaeva do Uzbequistão Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Que pena essa falha no final Ela estava indo muito bem Ela saiu visivelmente chateada Ela que estava fazendo uma apresentação excelente Sem falhas Teve uma pequena falha ali O aparelho caiu Quase no finalzinho da série Detalhes da apresentação de um minuto e meio De Alina Nasco A gente falou aqui sobre As conquistas dela Ela tem uma medalha de bronze No último mundial de Baku Uma medalha de bronze com a equipe de Belarus Mas também tem resultados expressivos Nos campeonatos europeus Desde 2017 pra cá Ano passado, por exemplo Nós tivemos o campeonato europeu em Kiev 2020 E ela ficou com a medalha de prata No individual geral Uma atleta completa Alina Nasco Que fez 23 e 400 Agora, Bianca Uma nota muito boa Ela vem tentando subir Melhorar a sua nota Eu gostei Achei uma nota coerente Teremos agora Ekaterina Vedeneva Representante Da Esluvênia Ela que nasceu na Rússia Mas compete Pela Esluvênia Eu gostei A仕方 Mas quer A仕方 Amém. 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 Aqui teremos a Anastasia Salos, que representa a Belarus, mas também é russa. A Rússia é uma grande escola na ginástica rítmica. Tivemos agora a apresentação dela, Bianca. Confesso que a BD Neva foi uma ginástica que me surpreendeu bastante nas classificatórias. Essa série de arco dela, que foi a série mais forte, com a maior nota, novamente ela fez uma excelente apresentação. E sobre ela nascer na Rússia, realmente é uma prática comum. A Rússia é um grande berço de ginásticas, então as ginásticas costumam naturalizar outros países, ou então fazer sua preparação dentro da Rússia, porque realmente é um berço de grandes talentos. Você falava da melhor nota dela. Ela ficou com 23,150 no arco, no geral. Em 12ª posição para a Ekaterina Vedeneva. Ela teve na bola 22,400, nas massas 21,300 e na fita 20,200, portanto. A melhor nota, como já havia destacado, é a Bianca. 23,150 a nota dela no arco. Vamos saber agora nessa final. Oito atletas disputando a medalha de ouro no arco. Momento de muita expectativa para as atletas. Vamos à nota final. 21,950. Não houve penalidade. Temos agora a Búlgara. Competindo em casa, a Búlgara, a Búlgara, já tem as duas vagas asseguradas para Tóquio, no individual, conquistadas pela Búlgara, a 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 Búl Apresentação da búlgara Boriana Kalein 20 anos apenas medalhista no Mundial de 2018 que foi também sófio na disputa por equipe ficou com a prata é a medalha que ela tem em campeonatos mundiais e se apresentando agora nessa decisão do arco Bianca Ah, eu sou uma grande fã da Boriana eu sou uma grande fã da escola búlgara eu sou suspeita pra falar eu gosto muito da Boriana ela tem uma elegância ainda preza um pouco pela característica artística da ginástica rítmica então eu torço muito pra que ela consiga mostrar as séries dela sem falhas ela merece bastante já já a última apresentação da Anastasia Salos pra gente fechar a decisão por enquanto Linói Asheran com 26 e 100 tem a melhor nota da decisão enquanto a gente vai acompanhando a apresentação os melhores momentos de Boriana Kalein lembrando que teremos as três melhores ranqueadas depois das quatro etapas de Copa do Mundo etapas pré-olímpicas conquistando vaga para seus países Boriana Kalein 26 e 150 26 e 150 uma notaça agora da Boriana Kalein superando a marca da Anastasia Salos e melhorando e melhorando a sua apresentação na participatória que tinha ela tinha ficado com 25 na fase dos 25 mais uma representante Belarux nessa decisão Anastasia Salos citamos ela agora há pouco nascida na Rússia representando o Belarux a última a se apresentar na final A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Anastasia Salos fechando a decisão no arco com a quarta posição individual geral ela que teve uma nota pra chegar a essa decisão de 25 e 500 no arco e agora tem que melhorar se quiser ficar com ouro Bianca Lindíssima apresentação da Anastasia Salos ela que é uma ginasta muito segura teve uma pequena falha ali mas nada que vá comprometer a nota dela ela fez uma apresentação muito bonita detalhes na apresentação de Anastasia Salos falávamos agora há pouco a disposição o arco os arcos reservas que elas têm momentos da passagem da atleta pelo tablado nesse momento pré-olímpico depois de um ano tão difícil tivemos até algumas competições citamos aqui o europeu em 2020 mas de fato um ano muito atípico pro mundo todo e não foi diferente pra ginástica 26 e 100 a nota da Anastasia Salos não consegue superar a Boriana Kalein que fica com ouro Bianca a búlgara com certeza mereceu essa nota estou bem feliz que ela conquistou essa nota essa medalha de ouro a nota da Anastasia Salos 26 e 100 a mesma nota da Illinois Asher que foi a primeira a se apresentar a Israelense a Igreja Salos